Olá galerinha da OBR, Olimpíadas Brasileira de Robótica. Estamos aqui mais uma vez resolvendo as questões de prova da OBR. Prova de 2017 nível 1. Questão 5. A base de um robô é a estrutura que lhe serve de sustentação. Uma base pode conter rodas, pés, esteiras ou uma estrutura que o mantém fixo ao chão. As figuras abaixo apresentam exemplos de um robô de base fixa e outro de base móvel que se movimenta através de rodas. Sobre a movimentação de robôs, é correto afirmar que Alternativa A. As rodas fazem com que o robô não consiga se movimentar. Alternativa B. O robô pode navegar no oceano usando asas. Alternativa C. Os braços mecânicos são mais comuns para a locomoção do que as rodas. Alternativa D. As esteiras são ideais para subir montanhas. Alternativa E. Robôs não podem se movimentar. São sempre fixos. Sendo a alternativa correta a letra D. Assista a outras soluções em nosso canal do Youtube. Quer que seu filho, brilhe na OBR? Acesse nosso curso preparatório. Link na descrição. www.prt.deb.br www.prt.deb.br www.youtube.com.br 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 Hasta la vista www.youtube.com.br 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 A CIDADE NO BRASIL